Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ex-presidente do Cruzeiro é hostilizado em bar de BH. O ex-presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, foi hostilizado por torcedores do Clube Celeste, em um bar tradicional da região centro-sul de Belo Horizonte. Na noite desta sexta-feira, primeiro, vídeos que circulam nas redes sociais mostram Wagner sendo retirado do local após a confusão. Nas imagens, o membro do Conselho Deliberativo do Clube, Sérgio Murilo Braga, também é cobrado por frequentadores do bar. Vocês têm que sumir do Cruzeiro, disse um deles. A confusão aconteceu às vésperas de uma semana decisiva para o Cruzeiro. Nesta segunda-feira, 4, o Conselho vai votar sobre as possíveis alterações no contrato da SF, Sociedade Anônima do Futebol, solicitadas por Ronaldo Fenômeno. Em conversa com o R7, Sérgio relatou que se reuniu com Wagner para aprovar em aclamação a votação. Eu errei. Não deveria ter discutido com os torcedores. Não houve agressão, explica. Wagner é apontado como um dos principais responsáveis pelos torcedores cruzeirenses pela crise financeira e a queda do time para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em fevereiro deste ano, o ex-presidente foi expulso do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, após votação em Assembleia. Outros casos essa não é a primeira vez que Wagner Pires de Sá é abordado por torcedores do Cruzeiro. Em abril do ano passado, o ex-presidente ouviu ameaças em um restaurante de Belo Horizonte. Já em setembro de 2020, ele foi chamado de bandido, em um bar da capital mineira.